Então pessoal, eu sou Ricardo de la Riva, sou faixa preta, sexto grau agora, estou indo pro sétimo grau, vermelho e preto, tenho três anos e meio, mais ou menos, sou aluno do mestre Carlson Grace, falecido há sete anos, mais ou menos, mas continuo sendo aluno do Carlson Grace, até a minha morte, e na minha carreira de lutador, eu fiz muitas lutas, claro, desde a faixa azul, todas as lutas foram muito importantes pra mim, todas elas, eu sempre tive muita seriedade, independente do adversário, quem fosse que participasse da competição, e eu tive a oportunidade de, em 2003, fazer uma última luta, que era pra ser a última luta, que eu fiz com o Yuki Nakai no Japão, uma luta bem interessante, bem disputada, né, onde eles deram a vitória pro Yuki Nakai, E, claro, nunca deixei de treinar, continuei sempre treinando na academia, e as pessoas sempre me perguntaram muito, né, quando eu lutaria de novo, porque tem o campeonato máster, cena, tem as pessoas sempre me perguntando isso, e isso sempre foi na minha cabeça, né, talvez lute não. Só que um belo dia, meu filho, é, conversando comigo, eu tô, poxa pai, eu nunca te vi no tanto, o mundo fala das suas lutas, eu nunca vi, só vi em vídeo, gostaria de te ver, um dia lutar, eu falei, pô filho, se eu fosse lutar, você iria me ver, iria assistir? Ele falou, pô, eu iria. Então, comecei a treinar novamente, um pouco mais sério, e como eu falei antes, eu levo muito a sério esse tipo de coisa, né, porque é a minha vida, então eu tenho que levar a sério, e coincidentemente, é, mas essa última luta novamente vai ser com o Yuki Nakai, que eu fui convidado. Na verdade, essa luta é como se fosse uma aposentadoria, né, a luta anterior foi muito duvidosa, muito discutida, né, eu não me meto, quer arbitragem, e aí eu achei legal fazer essa despedida com ele, porque ele também é um grande lutador, uma pessoa muito conhecida, né, lutou muito também, e ele tá parando de lutar, né, já parou, mas quer fazer uma, uma festa, um evento. Então, como eu vou no Japão muitas vezes, sou muito reconhecido lá, as pessoas gostam muito de mim, tem a Copa Della Riva no Japão, já vai pra nona, mas é uma despedida, uma aposentadoria de lutar, porque aí as pessoas não precisam me perguntar mais quando eu vou lutar de novo. Vou tentar fazer o melhor de mim lá, o possível, né, vai ser uma luta de 20 minutos, né, sem pontuação, só finalização, acho que vai ser legal, não vai ser dois velhinhos lutando, vai ser dois caras bem preparados, com certeza vão fazer o melhor deles. Bom pessoal, vamos tentar conferir essa luta no dia 21 de setembro, em Tóquio, espero que vocês consigam ver eu vencendo, vou fazer o melhor, e acompanhem no meu site, velarriva.com.br, tem muitas novidades, muitas notícias lá. Valeu. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho